Aliás, você falou da Nealquímica, você é corintiano roxo, né? Roxo? Cara, de estádio parecente. Eu adoro, eu adoro. Eu adoro futebol. É, e... Eu adoro futebol, eu adoro Corinthians. Ô Dan, se você adora o Corinthians, agora me fala. Nós adoramos, eu sou corintiano, enfim, acho que eu, o que que você é? Não, não é nada. Eu sou São Paulino. São Paulino. O Larrão é corintiano. Eu sou corintiano fraco, só que eu consigo escalar hoje. Não, mas nem o seu vinho, eu só adoro. A gente passou um pavor muito grande, a gente passou um pavor muito grande, há dois anos atrás, ou foi um ano atrás, que o Palmeiras quase foi campeão mundial. Não que a gente tenha nada contra o Palmeiras, mas que a gente vai perder uma grande piada. Você acha que eles vão ganhar agora, cara? Não, claro que não. Que tipo de pergunta próxima? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Não, não tem nenhuma chance. As folclores populares têm que ser mantidas. Se você pereiremola sem cabeça, o Palmeiras não tem mundial. Essas coisas têm que ser mantidas. Você sabe que pra mim... Mas pra mim é um grande... Porque pra mim já perdeu um grande folclore em 2012. O Chelsea tá liderando o Campeonato Inglês. Mas eles perderam do Corinthians. Eles perderam do Corinthians. Mas era outro Chelsea aí, meu. Palmeiras não passa nem da primeira etapa. Claro, eu não falo isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.